Música 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 Dormirse en la cama Darse brisa En tu alma Ratoncito En el club No en oiga Blu 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 Música Con bel o mele! Ratoncito le gusta danza Cuando estudio en la escuela Pajarita se cuide botín Cuando visita a su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito Si quiere ser mi amante Debe ser alta y delgadita Lunes, martes Ratones, peces Miércoles jueves Todos, todos Lunes, martes Ratones, peces Miércoles jueves Música 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 Com pau ou male? Ratoncito, eu gosto de dança Quando eu estudo na escola Pajarita se cuide botinho Quando visita sua abuela Se necessita uma amiga Deve falar com ratoncito Se quer ser minha amante Deve ser alta e delgadita Lunes, Marte, Horihan Raton, Especi Horihan Miracolo, Eswebe Horihan Todos, todos Horihan Lunes, Marte Horihan Raton, Especi Horihan Viercoles, Eswebe Horihan doch A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL